Mano, eu tenho imagens inéditas do Castelo Infinito! Ah não, mano, eu só acredito vendo... UZAR! O que é que tu quer? Vim cortar a sua cabeça! Nem a pau! Uhul! Nem a pau! Como as mulheres esperam que o seu namorado reaja quando outra mulher vier falar com ele? Você aí! Calada, sua vagabunda! Só tem uma pessoa que pode me dar ordens e essa pessoa não é você! Isso é motivo da p... Exatamente isso! Eu depois de jogar um cabo de vassoura cheio de poeira numa velha na rua e dizer... Respiração da névoa! Cê é louco, pai? É o maior rachira do mundo! Se a Netflix adaptasse o último episódio do Kimetsu... Mano, imagina o desespero de tu tá entrando no elevador e ele abrir... Cartão de crédito recusado! O psicólogo! Vocês são patéticos e desprezíveis, mas você de longe é o pior de todos! Como se sente sendo o único que sobreviveu de uma forma tão vergonhosa? Fala pra mim! Seu verme! Fala, seu imbecil! Seu inútil! Seu lixo! Seu otário! Patético! Insignificante! Jogadores de Beat Saber! Quando caixas voadoras e brilhantes voam em sua direção! Não é nem meme! O Muzan na casa do Tanjiro enquanto ele vendia carvão! Oh! Hihi! So much, love! Que isso? Que meme pesado! Para com isso! Quando você entra 100% no seu personagem, é isso que dá! Mas que merda o Muzan tá fazendo? O cara se perdeu no personagem mesmo! Vamos acabar com isso! Calma lá, patrão! Sabia que eu tô fechadão com a minha mana Megumin? Ué, como assim? Ex-seperosa! O Papa anuncia a chegada de demônios! Eu automaticamente! Hora do show, bebê! Eu esperei por esse momento! O meu pai, por que a luz caiu? Eu saindo do banheiro! Papai, o chuveiro queimou e eu não sei porquê! Papai, o chuveiro queimou! Pelos memes de One Piece, hein? Essa mulher fez o Zoro! Mas ela vai fazer a Nezuko! Vamos ver! Tá fazendo o cabelinho todo preto, ok! Vai fazer o rosto! O rosto tem que ser bem claro! A Nezuko é bem branquinha, né? Aham! Aí agora ela vai fazer o contorno da sobrancelha! Peraí! Agora aqui é a sobrancelha! Não, agora é os cílios! Calma que vai dar certo no final, galera! Só confia! Agora tem que colocar os cabelos, né? Os cabelos longos da Nezuko! O lacinho da Nezuko! Confia que vai dar bom! A Nezuko tem aquele negócio na boca, né? Que ninguém sabe o que é direito! E agora o olho! Ih, tá pronta! O Muzan treinando pra ir pegar a Nezuko na próxima temporada! Ih! Olha o gingado do pai! Esses Hashira tão ferrado! Absolutamente ninguém! A Nezuko! Eu depois de jogar uma JBL numa velha na rua E dizer... Respiração do som! Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse seu grupo! Ah, que não sei o que que eu sei que... Calma a boca, moleque! Você é gado! Você é gado! Não me dirija a palavra que eu não me escuro com gado! E você quer discutir comigo, moleque! Ah, que não sei o que... Esse moleque tá falando, Julinho! Tira esse moleque do grupo, Julinho! Tira ele! Esse moleque é gado, Julinho! Tira do grupo, cara! Tira! Olha só essa mensagem! Olha esse moleque aqui, Julinho! Agora! Mensagem agora, Julinho! Aqui não sei o que, não sei o que... Cala a boca, moleque! Cagaia faz um ataque surpresa, o Muzan! Saiu de boa! Ai, gato, manda vídeo do can... Claro! Se liga, bebê! Se liga! Ela que pediu, clã! Ela que pediu! Mano, essa até hoje é uma das lutas mais insanas de Kimetsu no Yaba. Fala a verdade! Não, não, comenta aí! Tem luta melhor que essa? Ainda não tem! Ainda não tem! Uou! Por que você gosta tanto do Genia? Geral lutando usando o Katana! O Genia! Vou te apresentar a minha Glock de 30 tiros! O cara é desbalanceado, tá? Eu e a minha irmã brigando pelo último pedaço de pizza! Perder não é uma opção, sou orelhuda! Perder não é uma opção, sou orelhuda! Perder não é uma opção, sou orelhuda! Como é a cena? Como eu vi! O café tira o sono! O leite dá sono! O café com leite! Respiração do gado! O cara virou um deus, tá maluco? Os meus colegas pensando que eu faltei! Eu bem diva chegando atrasada! Eu chegando todo suado! É mais ou menos assim, ó! A minha mãe fala... Deixa de drama que eu nem bati tão forte assim! Eu... Avisa a tropa que dessa vez eu não escapo! Eu não gostei de uma perna! Ai, mas as Ediths brasileiras não se comparam com as Ediths gringas! A Ediths gringa! Ai, nossa, que fofinho! Nada a ver! Ediths brasileira! Mano, o Rengoku está vivo, cara! Eu não acredito! Como é que é? Como assim? Mano, esse cabelo não é só coincidência! Certeza! O Rengoku é sinal de velocidade! Essa mulher é uma atleta de... Com certeza! Com certeza! É uma referência nítida e clara! Literalmente eles nos bastidores! Ai! Olha o reboladinho... Ai! Olha o reboladinho dessa dupla! Vem! Vem! Essa é a dancinha nova do TikTok! Toque! Chega a hora da merenda na escola! O aluno que só vai na escola pra comer! A tia da cantina fica em choque! Para de comer, moleque! Que precisa... Precisa dividir com os outros alunos! Esse foi pro Castelo Infinito! Agora o Muzan foi longe demais! Nossa, sua mãe é tão jovem e bonita! Sério, amiga! Você acha que legal? Nossa, sua mãe é tão jovem e bonita! Nossa, a amizade acaba aqui agora, seu ser insignificante! Como ousa me chamar de amigo! Mangá! Anime! Adaptação da Netflix! Oh, yeah! Mesma energia! Sonho de valsa! Sonho de todas! O famoso rei delas, tá? Se ele olhar pra sua namorada, perdeu! Quando você tá na escola e a menina que fica com todo mundo vem te abraçar do nada! Tira as mãos de mim! Tira as mãos de mim! Solta! Saia, demônio infernal! Nezuko, você tá viva, Nezuko! Essa cena sim caiu um cisco no meu olho! A Nezuko sobreviveu ao sol! O Tanjiro, se tivesse chegado em casa a tempo! E o Benjida! E o Benjida! A Smooth! Ia ser a família toda! O que você vai fazer da vida quando o Kimetsu acabar? Literalmente eu! Uma das obras mais bonitas e belas e com um roteiro perfeito! Acabou de terminar! O que eu farei da vida? Apenas sofrer! Espero que o último episódio seja muito bom, cara! Tô louco pra ver o final! Deus, eu te pedi um episódio e não uma obra-prima! Obrigado! A cena! O roteirista, óbvio! Rasgando papel pra escrever! O cara é um monstro! É uma mulher, na verdade! A roteirista! A trilha sonora insana! Obviamente! Eu apreciando a obra de arte! Que episódio foi esse? Você tá maluco! Aprende a fazer algo útil nessa internet, moleque! Eu aprendendo a cozinhar como o rei do churrasco! Pra cortar é um babatatita, mano! Você tem que cortar com muita precisão! Guri! Acho que a faca está cega! Então fica de bico aí, que eu vou mostrar pra vocês como faz uma comida gostosa! Ah, guri! Lava essa louça aqui! Mais bar! Tchê! Mano, vai mais devagar! Viste? Encaixei o pão e já foi tudo! Faltou um tomatezinho, né, tchê? Guri! Essa daqui é a famosa Mesmo Cotoquinha, tchê! Gostare? Bah! Alguém viu o pepino? Mas... Bah! Tá aprendendo aí, Cotoquinha? Bah! Ih, cadê o queijo? Eu deixo a minha borracha moscando por alguns segundos! O infeliz do meu amigo com uma tesoura! Calma, doidão! Tu não é um rachira! O vídeo acabou, mas presta atenção! Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão! E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação!